Oi, tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Meu Deus, esse é o peixinho! Olha só você, sou o peixe! Qual vai ser seu pedido? Pode ser um Big Mac! Batata é bom, se tem uma coisa que eu gosto... Coca! Tá lendo minha mente, para com isso! Não, só isso! Vou lá! Mas antes disso, fica aí! Eu jurava que tu era mais alto! É que eu tô de joelho! Tá em dia, graças a Deus! Tô indo, hein? Para!